Se você tem dificuldade para aprender equações do primeiro grau para o concurso do MP São Paulo, ou até mesmo já pensou em desistir de fazer essa prova por causa desse assunto, então, esse vídeo é para você. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão e, junto com o professor Renato Oliveira, fundamos o Matemática para Passar e o famoso método MPP. Nessa videoaula, colocamos aqui para vocês uma super dica de equações do primeiro grau para o concurso do MP São Paulo. Repete aí, já virou a nossa marca. Para cima deles e não deixe o inimigo agir. Juntos conseguiremos essa vaga, eu tenho certeza disso. Mas antes de começarmos a nossa dica, vamos trocar uma ideia. Graças a Deus lançamos o nosso curso do MP. Então, você que está interessado, já está aqui na descrição do vídeo o link do nosso curso. E aproveite, porque estamos no primeiro lote. No final dessa dica, a gente vai trocar uma ideia. Agora, entramos no sistema de lotes. Primeiro lote, segundo e terceiro. Claro que o primeiro lote tem as melhores condições. Vamos dizer assim. Melhores condições estão sempre no primeiro lote. Ah, Marcão, vai até quando o primeiro lote? Eu quero comprar, mas vai até quando? Cara, não sei. Eu só posso te falar uma coisa. É por tempo limitado e esse tempo é curto. Então, aproveite essa oportunidade. Aproveitem aí essa oportunidade. Porque, como eu falei, é por tempo limitado e isso foge da gente. Por quê? É todo um time. Então, cada um no seu quadrado. Então, isso aí é um outro setor. A gente sabe que é por tempo limitado. Então, aproveitem essas condições. Ok? Recado dado. O curso já está no ar. É só você clicar aqui. Agora, vamos à nossa dica MPP. Está aqui, pessoal. Meu Instagram, minha página no Facebook. Qualquer dúvida, entre em contato comigo, que a gente troca uma ideia. Agora, de verdade, pessoal. Bola rolando no Maracanã. Olha aí a nossa questãozinha de equações. Vamos lá. Equação do primeiro grau. Caneta e papel na mão. Já estou municiado. Caneta e papel na mão. E agora, vamos brincar com essa questãozinha aqui de equação. Uma verba de 500 mil. Já vou marcar aqui. Já começa o processo aqui. As marcações. Uma verba de 500 mil. Será distribuída para as escolas A, B e C. Afim de ser aplicado em manutenção. A escola A receberá, preste atenção, 10 mil a mais do que o dobro que receberá a escola B. Beleza. A escola C, a escola C, a escola C, receberá 70 mil a menos que receberá a escola B. Então, repetindo. A escola C receberá 70 mil a menos que receberá a escola B. Sendo assim, as escolas A e B receberão juntas o valor total. Vamos lá, pessoal. Primeira coisa. Qual é a jogada? Qual é a função que tem uma equação? A tradução. Falou em equação, falou em tradução. Mas calma. O que é isso? Vamos lá. Pessoal, a equação, na verdade, ela traduz do português. Tiro o texto, traduz do português. É a tradução do português, em outras palavras. É a tradução do português para a matemática. Equação, resumindo. É a tradução do português para a matemática. Então, falou em equação, anota isso aí. Falou em equação, anota isso aí. Equação é sinônimo de tradução. Você vai traduzir. Você vai... É a tradução do português, do que está escrito, para a matemática. A gente vai colocar no papel. Tá? Então, essa jogadinha aí, a gente usa a equação para fazer essa passagem do português para a matemática. Então, vamos lá. Primeira coisa. O total. Qual é o total? 500 mil. Tá ali, 500 mil. Então, se eu somar o valor, a verba, de cada uma das escolas, tem que dar esse valor, que é o 500. Então, A mais B mais C vai ser igual a 500. Então, essa tradução, para fazer essa tradução do português para a matemática, a gente usa a equação. É isso. Sem ficar fazendo rodeio, sem muito blá, blá, blá. Então, para passar do português para a matemática, eu uso a equação, né? Para fazer essa tradução aí. Beleza? Simbora. Agora, vamos lá. Rola também um pouquinho de interpretação para montar. A escola A receberá 10 mil a mais do que o dobro da escola B. Então, vamos lá. A escola A é igual ao dobro da escola B mais 10 mil. Seria isso. É o dobro da escola B mais 10 mil. E a escola C receberá 70 mil a menos que a escola B. Em outras palavras, vou traduzir. Em outras palavras. É a escola B menos 70 mil. Perfeito. Criei aqui as minhas equações. Agora, eu já posso encontrar os valores. Só que, vamos lá, pessoal. Olha o que ele está perguntando. Ele não está querendo saber qual é a verba da escola A e C juntas? Sim ou não? Então, acompanha o raciocínio comigo. Se eu consigo encontrar a verba da escola B, eu já mato a questão. Por quê? É só eu pegar o total e diminuir da verba do B. Se eu pegar o total e diminuir da verba do B, eu encontro o valor das escolas A e C. Então, é exatamente isso. Eu vou substituir na de cima, vou encontrar o valor do B e automaticamente eu já encontro a resposta. Vamos lá? Como é que a gente vai fazer isso aqui, pessoal? Substituindo o A. No lugar do A, eu vou substituir. Eu vou colocar 2B mais 10. Substituição. 2B mais 10. O B, eu repito, né? O B, eu repito. Mais o C. Opa! No lugar do C, eu já vou substituir. Eu vou colocar B menos 70. Isso vai ser igual ao total. Que no caso aí é 500. Perfeito? Aí, vamos lá. Tranquilo. O que a gente vai fazer aí, pessoal? 2B mais B mais B mais B vai dar 4B. 10 menos 70, tranquilão na nave. 10 menos 70 vai dar menos 60. Isso igual a 500. Joguei o 60 para o outro lado. Estou indo passo a passo. Vai trocar o sinal. Então, 4B vai ser igual a 560. Opa! Tudo lindo. 560 dividido por 4. Aí, eu vou fazer essa quantia ali. Vou fazer essa quantia ali. Só que o aluno pode ser malandro. Ele pode usar o sistema do quebra-quebra. Quem é o 460? Aí, você desmembra esse número com valores múltiplos de 4 para facilitar a tua vida. Por exemplo, 560 é 400 mais 160. Porque você sabe que 400 é múltiplo de 4 e você sabe que 160 é múltiplo de 4. São valores agradáveis. São valores agradáveis. Então, você vai quebrar o 560. 560 é múltiplo? Mas, eu estou com dificuldade para fazer essa conta. Aí, você encontra dois múltiplos agradáveis. Numa linguagem nossa, seria isso. Dois valores agradáveis. Aí, olha como ficou lindo. 400 dividido por 4. Vai dar 100. E 160 dividido por 4. Vai dar 40. O resultado vai ser a soma. 100 mais 40. Vai dar 140. Então, 560 dividido por 4. Vai dar 140. E isso aí, com o tempo, você acaba fazendo mentalmente. Então, vamos lá. O B ficou com 140. Não é isso? Só que ele quer o A e o C. O A e o C juntos. Então, quem será? Qual vai ser o valor desses caras juntos? Vai ser 500 menos 140. O que eu vou colocar aqui para a galera que tem dificuldade. Vai ser o total menos o valor do B. Seria isso. Quanto o A e o C receberam juntos? Vai ser o total menos o valor do B. Então, A e o C receberam juntos 360. Não é isso? Sim ou não? Com certeza. Olhando lá o nosso gabarito. Qual seria a opção correta? Letra E. Eu vou passar no meu concurso. Show? Então, pessoal. Não perca essa oportunidade. Lançamos o curso. O curso já está aí. Do MP São Paulo. O link do curso está aqui na descrição do vídeo. Qualquer dúvida que você tenha, entre em contato conosco pelo nosso WhatsApp ou pelas nossas redes sociais. Só vou colocar aqui para vocês, perdão, rapidinho, o valor do primeiro lote. Para a galera já ficar aí ligada. Chamei aqui a tela branca. Então, você que está interessado, já peguei até meu celular aqui, né? Com as informações. São vários cursos. Então, a gente fica meio perdedex. Para a gente não falar besteira, já está aqui no meu celular anotadinho. Vamos lá, pessoal. O nosso curso. O que oferecemos no nosso curso do MP São Paulo para vocês? Vamos lá. Oferecemos o curso de nivelamento, porque tem matemática. Oferecemos o curso de nivelamento. Oferecemos o curso teórico. Teórico. E oferecemos também, na área do aluno, os alunos ao vivo. E todo esse esqueminha aqui, ele tem como base o método MPP, que é um processo, são etapas. Qual é a ideia? Estudar, revisar e praticar. A ideia é sempre essa. Estudar, revisar e praticar. Então, primeira coisa, você vai estudar o curso de nivelamento e depois você vai estudar o curso teórico. nas suas anotações, com certeza, vai ter alguma dúvida ali. Então, esses assuntos que você ficou com dúvida, você vai fazer o quê? Você vai revisar. Estudar, revisar. Depois de você ter feito aí a sua revisão, já ganhou aquela autoridade, enfim, já esclareceu todas as suas dúvidas, aí você parte para a prática, que seria os alunos ao vivo, que já vai estar lá na sua área, na área do aluno, mais os simulados que eu vou falar daqui a pouco. Beleza? Então, a ideia é sempre essa. Estudar, estudar, revisar e praticar. Ficou claro? Feito isso, com certeza, você vai ter uma alta performance, né? No seu concurso. Isso aí é certo. Show de bola? Mas, Marcão, está sensacional. Exatamente isso que eu preciso. Então, se nós parássemos aqui, já seria sensacional. Só que nós fomos além. Exatamente. Criamos também um sistema de bônus para esse curso. E você não tem noção do bônus que colocamos aqui para vocês. Né? Vamos lá. Qual seria o bônus, Marcão? Simbora. Preste atenção. Cinco simulados interativos. Isso aqui é importantíssimo, porque retrata a realidade da prova. Treino duro, jogo fácil. Como é que funciona? Rapidamente, os cinco simulados. Né? É como se fosse a prova. Você vai ter um temporizador, né? Nós criamos todo um cenário ali, hostil, no bom sentido, para o treino, ser mais próximo da prova para você ter aquela... saber controlar a sua adrenalina. É um treino. Justamente para você, na hora da prova, não ficar nervoso. Enfim. Então, ali realmente é um treino. Um treino real. Né? Você vai ficar olhando para o tempo, porque quando acabar o tempo, cara, parou. O sistema trava. aí sai o teu percentual de acerto e você vai poder, com certeza, acompanhar os seus erros. Né? Ou melhor dizendo, esclarecer, ver aonde você errou. Porque lá no final da correção, vai ter o link do vídeo. Vai estar lá o link do vídeo da correção das questões. Então, isso aqui, pessoal, vai fazer toda a diferença. Por quê? Treino duro, jogo fácil. Marcão, tem mais coisa? Tem, tem mais coisa. Colocamos para vocês sete apostilas com mais de 500 questões comentadas comentadas em PDF para vocês. Acho que está aqui, deixa eu olhar quantas questões são, o valor exatamente. 560 questões. Mais de 500. 560 questões, o valor exato. Show de bola? Tem mais? Agora vem a cereja do bolo. Está aqui, ó. CTP de português. Você vai ganhar um CTP de português com 100 questões da banca. Essa é a cereja do bolo. Pô, Marcão, não tem nada aí de português? Não tem. Estamos te dando aí de bônus um curso de exercício da banca com 100 questões da banca, da BUNESP. exatamente com 100 questões. Marcão, quanto custa tudo isso? Você não vai acreditar. Com certeza, se fôssemos cobrar por tudo isso aqui, dariam quase os 500 reais. Mas, segura a onda aí. Vamos lá. Criamos o sistema de lotes. Estamos no primeiro. Tem o primeiro lote, tem o segundo lote, e tem o terceiro lote. Estamos no primeiro. Qual é o valor, Marcão? De tudo isso aí, está aqui anotadinho, 143,90 reais. Então, pessoal, não perca tempo, porque esse sistema de lotes, ele é limitado e o tempo é curto. Isso é uma outra área aqui do MPP, que já não depende da gente. O tempo é curto. Nem a gente sabe quando vai terminar isso daí. Então, pessoal, pode terminar amanhã. Enfim, é curto. Então, não perca essa oportunidade. O valor está aqui. 143,90. Quando passar para o segundo lote, vai aumentar. E não adianta pedir desconto, porque não vai ter desenrolo. Beleza? Então, pessoal, é isso aí. Se a sua prioridade é passar no concurso do MP São Paulo, vem estudar com a gente, que com certeza a vitória é certa. Um forte abraço. Fique com Deus. E matemática é o quê? para passar. Valeu, pessoal.